As crianças sabem do que estão falando, ou elas entendem de ciência por trás de... Ah, você acha que não? Você acha que a menina é uma retardada que está sendo usada? É uma retardada, é uma retardada. Ô Rodrigo, vamos ter respeito pela criança e pela menina, vai. Vamos ter respeito pela inteligência, pelo amor de Deus, Vera. Pelo amor de Deus, digo eu. Por que transformar uma menina numa antípoda de um chefe de sábado? Exatamente por isso, porque a blindagem vem disso. Agora ela é uma menina e que ainda tem lá a síndrome do autismo, então não pode ser criticada. Síndrome do autismo? Nossa, olha o que você está falando. Meu Deus. Ela foi acusada, ela foi diagnosticada disso. Agora, esse não é o ponto, Vera, deixa eu só terminar meu raciocínio. O Raoni é um ícone desse tipo de mascote que a esquerda caviar no luxo, no conforto do capitalismo, gosta de nutrir, de alimentar justamente pelo feel good sensation, para se sentir bem. É que nem querer manter os índiozinhos como reserva de mercado, sim. Índiozinhos? Como o sológico humano. Índiozinhos? E populações indígenas, Rodrigo. Você tem extrema dificuldade de entender o que é diferente do que você acha. Deixa eu concluir, eu escutei.